e aí o que eu não quero chamar aqui por filho do jão quem é o cabeção cara é o reinaldo né o cabeça de mortadela A cabeça de volta dela Ae, é nada, hein, parceirão Qual foi, tio? Você é louco, parceiro? A novela tá mil graus, hein, parceiro Você é louco, tia? Muito louco, muito louco, não Muito louco, tia A DJ lá voltou pro Salvador Voltou, voltou, a DJ, a DJ também Porque aí ele achou ela, sem querer É, ele foi no coisa, tu viu? Ele viu no... Ela com a sacola, né? Porra, aqui! Filho de rapariga Ai, rapaziada Deixar aqui avisado pra toda a galera aí Eu agora que vou ficar no comando aí Dos vídeos aí, entendeu? Meu nome é Emerson Se vocês gostarem, dá um like aí É, é, é É nóis Aquele canal, rapaziada Agora que vai ficar na responsa é ele Ele vai gravar os vídeos agora Eu vou editar, tá ligado? Eu vou jogando pro canal pra ele Papo que ele não entende muito bem também, tá ligado? E é isso, que vai ficar na responsa é ele agora Os vídeos que dá pra vir agora É com o molecão aí, fechou? Lançamento É, moleque Forte abraço Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!